E aí meus amigos do canal Mãos da Horta, eu sou o William, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje nós vamos fazer aqui arranjos com nossas suculentas, vou mostrar como plantar, como fazer adubação, tudo certinho, tudo bonitinho. Olha só que maravilha, para que vocês tenham esse resultado maravilhoso. E antes de começar pessoal, se vocês já puderem curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, já é uma grande ajuda. Então pessoal, vou ensinar vocês como deixar as suas suculentas dessa maneira aqui. É bem simples e fácil. Aqui eu vou dar dois exemplos, são vasinhos pequenos, esse aqui é lindo, é de parede, e você faz a rega por cima aqui, está vendo? Você coloca água aqui na nuvem e ela vai pingando aqui embaixo no vasinho. Então vou mostrar nesse vasinho aqui e vou mostrar nessas bicicletinhas, que coisa linda, bem legal, né? Então pessoal, vou usar hoje a bicicletinha, triciclo e aqui o nosso vasinho com a nuvem. Então o que você vai precisar para estar fazendo isso? Precisa de suculentas, né? Então aqui como você já sabe, eu tenho muitas suculentas, porque eu vou retirando elas e fazendo novas mudas. Aqui ó, essa daqui é uma que caiu agora, aqui desse nosso vasinho. Então se você tem suculentas em casa, você só vai fazer o seguinte, deitar ela na terra, dessa maneira. Dentro de alguns dias, você já vai ter isso aqui ó, uma nova mudinha, está vendo? Bem pequenininha de suculenta. Aqui ó, as raízes onde toca na terra, você coloca dessa maneira e dentro de 30 dias já tem uma suculenta nova. Muito fácil, não tem segredo. E aí você vai deixar ela crescer até ficar num tamanho razoável, mais ou menos assim ó, como essa daqui ó, para poder estar colocando no vaso. Então pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, depois que ela estiver desse tamanho, o que você vai fazer? Aqui é o nosso vasinho de nuvem, né? Uma terra fértil, bem adubadinha. Você vai inserir ela aqui ó. Colocou? Maravilha. Dá aquela apertadinha para ela ficar bem certinha. E aí depois você vai regar. Não precisa ser todos os dias, porque a suculenta ela aguenta bastante sem água. Regar aí de 3 a 4 dias, tá? Então aqui já é o nosso primeiro vasinho pronto. E esse segundo aqui que é o triciclo, olha que ideia legal. Você vai pegar um vasinho pequeno, uma suculenta, e vai colocar aqui dentro ó. E vai poder decorar a sua casa. Olha que bacana que fica ó. É um enfeite lindo, é um presente maravilhoso. Você pode estar dando de presente. Você pode também comprar o vasinho menor, para se encaixar bem certinha. E aí ó, é bem legal né? Quem que não gostaria de ganhar um presente desse? É bem simples pessoal. E como que eu faço a adubação dessas suculentas, para que elas cresçam assim? Eu uso isso aqui ó. Cactus e suculentas da Vitaplan. É um fertilizante com micronutrientes pessoal. Excelente para esse tipo de planta. Qual que é a quantidade que eu uso? Vou pegar aqui ó. Aqui é o adubo. Como o vaso é pequeno, eu uso bem pouco tá? Quando é um vaso maior, a quantidade já é maior. Você vai fazer isso aqui ó. Como se fosse uma pitadinha de sal. E vai colocar ó, ao redor do vaso. Tá vendo? E ela vai crescer bem saudável. Repete o processo aqui ó. E aí sua suculenta vai crescer e desenvolver muito bem. Então é um adubo muito bom. É o único que eu uso aqui em casa. Para cactos e suculentas. Inclusive eu queria até mostrar para vocês ó. Esse cacto meu aqui ó. Tava branco. Ele amarelou. Foi amarelando. Praticamente já tava morto. Aí eu fiz o que? Não troquei a terra. E comecei a fazer adubação nele. E olha só como que ele tá. Super verdinho. A coisa mais linda. Cheia de folhas ó. Super legal. Bem fácil. Uma vez por mês. Você vai repetir essa adubação. Então não tem segredo não pessoal. Para você que tem suculentas em casa aí ó. Não tem segredo. Como cuidar. Como fazer adubação. Pode usar vasinho. Pode usar garrafa pet. O que você tiver aí. Pode usar casca de coco. Como a gente usa aqui ó. Vai ser bem fácil. Pessoal um abraço para vocês aí. Um excelente dia. Gostou desse vídeo? Curte aqui. Se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.